Fala galerinha, beleza? E aí, cada dia é mais ensaiado, mais entrosado, né? Mais entrosado, até o churras, né? Exatamente. Marcar o churras, que entrosa. Aí, ó... Carne assada, mal passada, né? Fábio domina o peito para... Cabeceia, né? Ponto. Futebol, né? Ó, aquele pingo. Ah, moleque. Então, galera, vamos continuar falando sobre gases agora, sobre a hipótese de abortar. Isso mesmo. Isso. Então, galerinha, vamos aqui falar sobre a hipótese de Amedeu Avogado. O Avogado falou que volumes iguais de gases diferentes, independentemente de qual gás seja, em condições ideais, eles possuem as mesmas quantidades de partículas. Ou seja, você vai ter o mesmo número de mols de átomos ou moléculas. Depende do que é feito esse nosso gás, certo? Eu fiz um desenho aqui no cantinho, ó... Imagine o gás hélio. Você tem uma pressão, uma temperatura e um volume de gás hélio. Agora, imagine um gás bem maior, bem grande aqui, o hexafluoreto de enxofre. É um gás com a massa muito maior do que a do hélio. Mas, se ele estiver sobre as mesmas condições de pressão, temperatura e volume, você vai ter o mesmo número de mols de partículas. Independentemente de qual seja a fórmula do gás, nas mesmas condições de pressão, temperatura e com volumes iguais, o número de mols de partículas, ele vai ser o mesmo. Nós podemos perceber isso também analisando lá a equação de Kleperon. Ó, pensa na equação de Kleperon. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Se você tem a mesma pressão, o mesmo R e a mesma temperatura, esses três valores são constantes, o volume vai ser diretamente proporcional ao número de mols, onde você vai ter R vezes T, dividido por P, como sendo aqui um resultado constante. Então, quanto maior for o volume, maior também será o número de mols, para que você tenha as mesmas condições de temperatura e pressão, e o R seja constante. Isso daqui, ele é válido para qualquer gás. É independente do gás. E, por isso, as proporções volumétricas podem ser relacionadas com as proporções estequiométricas, que é o que o Pavanelli vai explicar para você. Então, galerinha, quando a gente faz um balanceamento de equações, a gente está ajustando as proporções estequiométricas, ou seja, as proporções de massa, de mols, entre os componentes. Quando a gente utiliza a unidade de volumes, como é esse caso aqui, a gente também pode fazer uma proporção, só que agora para gases apenas. Porque gases a gente pode medir apenas em volume. Então, olha só que legal. Nós temos dois volumes, seria o vapor de água. Então, seria dois mols de água nessa proporção estequiométrica. Assim, no momento dessa seta aqui, nós temos a formação de gases hidrogênicos, ou seja, a reação de decomposição da água. Nós temos duas molequinhas aqui sendo formadas, para a proporção de uma molequinha também sendo formada de oxigênio. Então, essa proporção de dois volumes, dois volumes e um volume, é a proporção de moléculas relacionadas dentro daquele volume de espaço onde a gente tem dessas molequinhas. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho dois mols de água. Esses dois mols de água dentro de um balão, ele vai se decompor ali, se houver a reação de decomposição, vai formar dois mols de hidrogênio e um mol de oxigênio. Aí você vai falar assim, mas lá dentro tem três mols então. Mas é porque houve uma decomposição de uma molécula, que era apenas uma, se transformando em duas. Ok? Agora, olha essa reação aqui, a reação de decomposição da amônia. Nós temos dois volumes, acho que dá para ver aqui, dois volumes. Aqui um volume e aqui três volumes. Nós tínhamos dois volumes que se decompõe em um volume mais três, ou seja, em quatro. Mas isso aí é a decomposição onde há a formação de mais moléculas. A gente sai de uma para mais. Só que isso sempre acontece no estado gasoso, onde a gente pode promover essa ideia de volumes. Então galera, como que você acha que eles descobriram que água é H2O? Né? Por quê? Dois hidrogênios e um oxigênio? De onde saiu essa conclusão? Né? Essa conclusão veio justamente da hipótese de Avogadro, junto com a lei dos volumes, né? Que foi efetuada por Guy Lusser. Então chega pra lá um pouquinho? Vamos. Se você pega dois volumes de água, produz dois volumes de hidrogênio e um volume de oxigênio, considerando a hipótese de Avogadro que um volume possui sempre uma quantidade igual de partículas, dois volumes de hidrogênio tem o dobro de partículas do volume de gás oxigênio. Então significa que pra cada dois hidrogênios você tem dois oxigênios. E aí você consegue comparar essa proporção volumétrica com a forma da molécula de água, sendo H2O, dois hidrogênios pra cada um oxigênio. A mesma coisa pode ser observada na amônia, né? Isso mesmo. Com um espacinho aqui, ó. Onde aqui nós temos NH3, se a gente ajustar a proporção de Avogadro, onde nós temos um mol de N2 para três de H2, então a fórmula é a cada um átomo de nitrogênio, nós temos três de hidrogênio, que é o caso da fórmula da amônia. Então foi a partir dessas proporções volumétricas que foram sendo determinadas as fórmulas, junto também com as proporções em massa e por aí vai. Entenderam, meninos? É importante, porque hoje nós já temos outros métodos também de conclusão de uma molécula, como espectroscopia de massa e tudo mais, só que isso é algo que você vê na universidade, muito mais aprofundado. E bem mais complexo na época deles, eles não tinham isso, né? Então eles determinavam a fórmula de uma maneira diferente. Ou mais simples, como essa tecnologia. Exato. Então é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Valeu.